Bom, mais uma vez, boa tarde a todos, e eu estou aqui, na verdade, para apresentar um trabalho que foi escrito pelo meu amigo mestrando lá no ensino Márcio Moraes, eu entrei como coautor de um coentro, e, como a gente colocou no título, excluídos sociais e estados de exceção não explícita. E qual é a ideia que a gente desenvolve no trabalho? Esse é um trabalho que é um pouco mais voltado para a área de filosofia jurídica, propriamente dito, e, nesse sentido, então, a gente parte de uma fundamentação teórica que é de um filósofo italiano, o Giorgio Agamem, em que ele fala sobre essa ideia de um Estado de exceção permanente, inserido no âmbito de um Estado democrático de direitos. Então, em resumo, qual é a ideia do Agamem? Quer dizer, a ideia dele, e aqui ele se coloca, então, como um crítico no que diz respeito, especificamente, à situação dos Estados Unidos pós-11 de setembro, mas a ideia dele, então, é que o soberano, ele está dentro do ordenamento jurídico, e, ao mesmo tempo, ele está fora do ordenamento jurídico. E o que ele quer dizer com isso? Significa dizer que o soberano, por um lado, ele, obviamente, está inserido no ordenamento jurídico, ou seja, ele se submete ao ordenamento jurídico, porque o Estado segue o princípio da legalidade, fazer aquilo que a lei lhe permite, mas, ao mesmo tempo, o Estado, ele também está fora, ou, talvez, até acima do ordenamento jurídico, quando o próprio Estado, se utilizando da legalidade que lhe é inerente, pode decretar um determinado Estado de emergência. Então, a ideia desse filósofo, e aí eu repito, que é vinculada principalmente aos Estados Unidos, à situação dos Estados Unidos, ele coloca que o Estado, hoje, ele tem essa capacidade, quer dizer, ele tem essa característica de criar Estados de exceção, ou Estados de emergência, num primeiro momento, que acabam, então, por estarem inseridos no âmbito do Estado democrático e de direito. Então, esse seria o ponto. Só que, qual é o problema que ele enxerga nisso? Quer dizer, o problema é que o soberano, aqui colocado de uma maneira até um pouco mais abstrada, e aí ele coloca que poderia ser, que esse soberano pode ser um Estado, propriamente dito, ou, eventualmente, um dos três poderes, e aí, obviamente, aqui, o nosso foco será o poder judiciário, mas que esse soberano, eventualmente, começa a criar um Estado de emergência hoje, cria um outro Estado de emergência amanhã, e cria depois, e cria depois, e o que acontece? Existe essa naturalização desse Estado de emergência, e essa naturalização, então, vai dar origem a esse Estado de exceção. Quer dizer, e vejam, quer dizer, que o posicionamento do filósofo é de que esse Estado de exceção, como eu disse, ele é criado com mais um próprio ordenamento jurídico. Então, o filósofo, ele dá a ideia, ou ele dá como exemplo, e ele critica, logicamente, a base de um antano, que seria um Estado de exceção dentro de um Estado democrático, até mesmo porque, até um determinado período, se não estou enganado, de 2001 a 2006, não era aplicada a Convenção de Geneva aos presos, a língua tanto, ou seja, eles estão, eles presos, estão incluídos no sistema jurídico, porque eles são inseridos na base, com base, perdoem aí a redundância, mas eles são ali enviados para a base, fundamentando-se num aspecto jurídico, de punição, mas ao mesmo tempo, eles não têm direito algum, portanto, eles são excluídos desse mesmo sistema jurídico. Então, nesse sentido, quer dizer, é que essa seria, então, a fundamentação mais teórica desse trabalho. Quer dizer, e aí a gente começa a visualizar isso no Estado brasileiro, quando, por exemplo, imagina aqui que, pelo menos os brasileiros que estão presentes, devem ter visto que, recentemente, membros do Poder Judiciário disseram que, como vivemos em momentos difíceis, então, ou em momentos extremos, seriam aceitáveis situações originais, ou situações inéditas, ou soluções, desculpem, quer dizer, soluções inéditas que, eventualmente, até mesmo, saiam, ou extrapolem o ordenamento jurídico. Na quarta-feira, houve aqui, anteontem, houve aqui na Nova, o quarto Congresso do Muso Brasileiro, e o professor Fernando Horta Tavares, colocou que, agora, aquele inciso do artigo 5º da Constituição, não é mais que o preso será, só poderá ser preso depois da sentença transitada e julgada, mas ele riscou e colocou que o preso, que vai ser executado após julgamento, em segundo grau, ou seja, alterou-se, dada uma suposta necessidade de combater a corrupção, enfim, ou impunidade, no caso. Então, a ideia central é essa, é que acaba ocorrendo uma certa naturalização do estado de exceção e se começa a considerar como normais coisas que são ali um jeitinho no ordenamento jurídico. Ora, feita essa fundamentação um pouco mais teórica, a gente passa, então, para a ideia dos excluídos sociais. E aí, qual é o nosso raciocínio? O raciocínio que o Marx e eu desenvolvemos no artigo? É que os direitos sociais, no caso brasileiro, e aqui em princípio, pelo menos de uma maneira mais geral, eles acabam entrando nesse estado de exceção. E eles acabam entrando, se caracterizando como sendo um estado de exceção, por quê? Porque os direitos sociais, como foi falado, inclusive falado hoje pela manhã, são direitos fundamentais. Ora, se são direitos fundamentais, eles não estão ali à disposição do legislador para que o legislador faça ou deixe de fazer conforme o seu bel prazer. Ou seja, são normas que devem ser concretizadas e nesse sentido, quer dizer, aí entra até o raciocínio do professor Reis Novaes, que coloca que os direitos não há aquela distinção que muitas vezes se faz entre direitos sociais ou direitos individuais, quer dizer, são direitos fundamentais de todos eles, mas na verdade, o que começa a ocorrer? Quer dizer, os direitos sociais, eles acabam por ser aplicados na medida do possível. E ao serem aplicados na medida do possível, eles começam a criar essa exclusão social. E aí, o questionamento que a gente, que é um dos elementos que fundamenta o nosso texto, é questionar o seguinte, será que aqueles indivíduos que muitas vezes são considerados ou são vistos como excluídos aqui num aspecto econômico, e que geralmente se coloca que fazem ou deixam de fazer determinadas ações porque eles são fruto do meio em que vivem? Quer dizer, será que eles efetivamente são fruto do meio em que vivem por vontade própria ou porque o Estado cria um Estado de exclusão na sociedade que ao se fundamentar nesse argumento ou nesse raciocínio de que os direitos sociais são concretizáveis na medida do possível, esse Estado não está excluindo essas pessoas. Então, a nossa perspectiva é de que enquanto se continuar a enxergar os direitos sociais como direitos que devem ser realizados ou que, não vou dizer nem devem, mas podem ser realizados na medida do possível, como conteúdos programáticos de, entre aspas, uma mera política pública e não na perspectiva de verdadeiros direitos fundamentais, o que o Estado vai continuar a fazer é justamente criar essa exclusão. Ou seja, é lógico que esses indivíduos que são esses excluídos muitas vezes são excluídos pelo próprio Estado e, no caso aqui, pelo próprio Poder Judiciário especificamente. já eventualmente esse próprio Poder Judiciário como também foi falado hoje pela manhã mas aqui num sentido inverso, esse próprio Poder Judiciário ele tem a possibilidade de decretar essa exclusão. Quer dizer, quando, como foi comentado de manhã e já estou terminando, quando foi comentado hoje de manhã que o Poder Judiciário vai lá e garante um remédio de um milhão, dois milhões, dez milhões, enfim, de alto custo para uma pessoa ele está excluindo outras tantas pessoas, né? Então, é claro que aqui é uma questão injustamente, como eu falei no início, é um trabalho de punho filosófico, então é óbvio que aqui existem dois valores a serem protegidos, o valor da coletividade por um lado, mas o valor daquele indivíduo em um aspecto aqui um pouco mais filosófico por outro, mas é uma questão premente que vai ao final das contas, quer dizer, na situação que nós vemos hoje, e esse é o nosso posicionamento do texto, acaba por criar então esses excluídos sociais que muitas vezes não são excluídos, repito, pelo meio em que vivem, mas pela própria atuação ou falta de atuação do Estado que acaba por os empurrar para a exclusão. Então é essa a ideia e agradeço pela atenção, estão aí à disposição para a gente debater o assunto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.